No showcar dessa semana nós descobrimos o reduto de amigos que se encontram todos os domingos para poder bater um papo e exibir os seus carros, que são carros antigos, carros clássicos e nós vamos fazer uma série então, mostrando para vocês alguns desses carros que estão aqui nesse dia, nesse domingo, onde eles estão batendo papo e o primeiro é esse aqui, um Opala 79 Os carros ficam estacionados na Avenida 32, com a Avenida Visconde do Rio Claro, em frente ao Lago Azul O Opala Comodoro do Alexandre foi adquirido em charqueada Além de conservado, está todo original Esse aqui é um Opala 79, monocromático que a gente falava na época Ele é bege por fora, todo marrom por dentro e todo original por dentro Motor 4 cilindros, 4 marchas, gasolina Adquirido uma pessoa lá em charqueada, que é aqui pertinho de Rio Claro E como vocês podem ver aqui, o carro é todo original por dentro Lateral de porta, carpete, banco, teto, painel A mecânica toda original também Roda, calota, não mexi em nada Desde que eu comprei ele até hoje eu mantenho bem original e na medida do possível bem conservado Hoje aos 48 anos de idade, ele tem o Opala e um Fusca branco anos 74 Mas a admiração pelos clássicos vem do pai, que sempre teve carro antigo E vem de criança, a paixão, a gente se reúne aqui todo domingo Quando tem encontro nas cidades vizinhas a gente vai também É uma paixão por carro antigo, mas é uma paixão na verdade dentro de um certo limite Eu gosto, mas também não sou fanático Mas eu mantenho bem conservado dentro do meu possível E assim a gente passeia por aí, faz muita amizade com o pessoal Quem gosta também troca informação, peça, onde vai levar para arrumar Então é um passatempo, é um hobby Proprietário do Opala há 3 anos Alexandre compra carros antigos desde os 25 anos de idade E conta que já teve vários outros modelos Já tive Fusca, Brasília, Variante, Chevette Outros modelos de Opala, esse aqui acho que é o sexto ou sétimo modelo de Opala que eu tenho Já tive outros iguais a esse, mas o mais conservado é esse Não tenho intenção de vender também, então já só se for para adquirir um outro da mesma marca Um pouco mais antigo que eu gosto desse modelo para trás, né 79, eu gosto também dos modelos anteriores, né 78 até o 69 que foi o primeiro Opala fabricado no Brasil, né O 4 Porta 69 Se eu tiver oportunidade eu quero adquirir um desse aí, mas com tempo e com calma, né E no próximo Show Car, vamos mostrar dois Fuscas no estilo Hatch Look Até lá Até lá